Chefão, como vai? Bem, amigo, como sempre, não é, meu Deus? Não tem novidade? Se eu voltar a encontrar aqueles cansados na minha morca, então assim, tem novidade? Não pode nem eu até quero, não. Quer algum plano? Não, não, não. A cara é destruída. Quem precisa de provas, contemos os boatos.